Por você hoje, é amor verdadeiro? É sentimentos e pensamentos verdadeiro? Ou seja, mesmo com outra pessoa, tem ciúme de você hoje? Seu amor, vida amorosa. Vamos lá. No presente agora, tá? Olha, acontece o que acontecer, vocês estão um no caminho do outro, tanto no presente como no futuro. Tem amor, e esse amor é muito forte, não acaba. Mesmo com outra pessoa, já faz muito tempo, tem amor e muito forte. É como se fosse uma ponte, tá? Como se fosse algo muito forte, sólido, muito duro. Não tem como...